Mensagem da Santíssima Virgem Maria, no dia 21 de setembro de 2022, para a Confidente Católica Luz de Maria de Bonila. Amados filhos do meu Imaculado Coração, recebam minha bênção junto com o meu desejo de que todos tenham conhecimento da verdade. Como filhos de Deus, vocês têm a oportunidade de solicitar, de pedir ao Espírito Santo o dom da sabedoria, para que possam compreender o que vos é favorável no projeto de Deus e o que prejudica cada um de vós no plano de Deus. O Espírito Santo vos preparará para que possam optar pela conversão, a fim de que pratiquem a caridade, que vos conduzirá ao amor pelo próximo. Tenham em mente aquilo que meu Divino Filho vos disse. E quando forem presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que havéis de falar, nem pelo que havéis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que havéis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Meus amados filhos, a vida do cristão deve ser cristocêntrica. Eu sou sua mãe, mas meu filho é Deus, centro da vida. O verdadeiro cristão fundamenta a sua fé. Ele não segue o meu filho por tradição, e sim porque o conhece e o ama em espírito e verdade. O cristão sacia sua sede no conhecimento do amor divino pela humanidade, no conhecimento da lei de Deus, no conhecimento dos sacramentos e das obras de misericórdia. Ele ama e mergulha-se na Sagrada Escritura, e sabe que Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. O verdadeiro cristão faz da sua vida uma prática constante de tudo aquilo que é dever, caridade, obediência, respeito, humildade e tolerância, e tudo aquilo que ele tenha que fazer para que seja semelhante ao meu divino Filho. Amados filhos do meu Imaculado Coração, Mantenham-se em alerta espiritual para que não vos confundam. Sejam cuidadosos ao falarem para que não pequem. Cada um se conhece e sabe no que deve mudar, como são vossas obras e ações. Façam isso imediatamente. Meu filho sabe de tudo, e vocês não devem demorar. Atenção, filhos, porque a tensão aumenta. Aqueles que governam as nações falam da energia. E aqui, irmãos, digo energia da letra N, por causa das normas da plataforma. Continuando. Falam desta energia como se estivessem falando de proteger o dom da vida. Para esses que são dirigentes ou representantes das nações, falar sobre o uso desta energia é um assunto normal. Como vão sofrer aqueles que causam dor ao meu divino Filho, através dessa energia N, que é proveniente do próprio inferno, que age contra o dom da vida. Mantenham a fé e a serenidade necessárias para que não desistam. Continuem sem medo, pois saibam que meu filho está com seu povo, que São Miguel Arcanjo vos defende e que eu sempre vos protegerei. Rezem, meus filhos. Repito que a terra treme, mas tremerá mais fortemente e fará com que vulcões sejam ativados. Meus filhos sofrerão. Rezem, meus filhos. Porque nas profundidades da terra existem rachaduras, por causa do movimento das placas tectônicas, e isso acarretará sucessivos tremores. Rezem, meus filhos. A terra está em perigo. O astro sol emana fortes ventos solares, afetando assim os meios de comunicação. Filhos, parem e vejam como nesse momento a água avança e avançará mais sobre a terra. O sol emanará calor com maior força. O fogo se espalhará por vários países. O vento soprará fortemente e a terra continuará afundando em vários lugares. Esses são os sinais de tudo o que vai acontecer. Como mãe da humanidade, eu devo advertir constantemente os meus filhos, sobre tudo aquilo que lhes possa causar dor. Eu sempre vos observo, protegendo-vos e intercedendo por cada um de vocês, diante do meu divino filho, para que seja diminuído alguns acontecimentos da natureza. Alguns de meus filhos que habitam na terra se mudaram especialmente para a América do Sul, para buscar proteção. Diante disso, eles devem saber que as terras abençoadas deverão ser purificadas antes. Sejam filhos de adoração diante do Santíssimo Sacramento do Altar. Meu divino filho escuta as orações que são oferecidas com um coração arrependido e retribui com muitas bênçãos para a humanidade. Rezem, ofertem, preparem-se, sejam bênçãos para vossos irmãos. Deem o que de melhor de vocês tem nos vossos corações. Amados filhos, o catecom sofre e os cristãos choram e esperam por aquilo que precederá a este triste sinal. Sem perder a fé, sigam em frente. Rezem, reparem, ofereçam e sejam cumpridores da vontade divina. Eu vos protejo. Meu manto vos cobre para que não sejam prejudicados. Eu vos amo. Sua mãe, Maria. Comentário bem breve da Luz Maria de Bonila. Irmãos, nossa Mãe Santíssima nos alerta de uma forma ou outra para que compreendamos o que estamos indo neste momento em direção ao seu divino filho se porventura cumprirmos principalmente a lei do amor. E se cumprirmos esta lei, todo o resto nos será dado por acréscimo. Quantos acontecimentos se aproximam? Somos alertados para que cresçamos na fé e assim os milagres aconteçam diante de nossos olhos. Irmãos, nessa mensagem de Nossa Mãe Santíssima, ela fala novamente sobre o catecom, citado por São Paulo na Sagrada Escritura em Tessalonicenses. Penso que temos que meditar sobre isso, irmãos. Rezemos. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora, Rainha e Mãe dos últimos tempos, intercedei por nossas intenções e protegei-nos. Amém. Desperta, tu que dormes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e não desprezeis as profecias. Obrigado, Mãe, por mais esta advertência materna. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações, e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos. e sigamos unidos. E aí e aí E aí Obrigado.